O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, mantém suspensão de lei municipal de Ribeirão Preto em São Paulo que flexibilizou regras para clubes de tiro na cidade. O julgamento foi em sessão no plenário virtual. Marta Ferreira tem mais informações. Com a decisão, os clubes de tiro esportivo de Ribeirão Preto não podem funcionar no horário que quiserem e tem que manter um distanciamento mínimo de outras atividades, como por exemplo, escolas. O plenário do Supremo confirmou decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que em abril já havia suspendido provisoriamente a lei em questão por entender que a norma invade a competência da União. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido feito pelo Partido dos Trabalhadores, autor da ação no Supremo, que questionava uma lei municipal de novembro de 2023. A norma estabelecia que as entidades e empresas destinadas à prática e treinamento de tiro desportivo de Ribeirão Preto poderiam funcionar sem restrição de horário e local. No voto, Moraes lembrou que a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que compete à União o controle da circulação de armas de fogo, implementando as necessárias políticas públicas para tal atividade. Alexandre de Moraes também destacou que a disciplina do horário de funcionamento e do distanciamento desse tipo de atividade foram reguladas pelo Estatuto do Desarmamento de 2003 e não cabe ao município criar novas regras. O relator concluiu ainda que a manutenção da legislação municipal geraria incertezas para as autoridades responsáveis pela fiscalização na adoção das medidas necessárias para cessar o funcionamento irregular das entidades, bem como na aplicação de sanções por eventuais descumprimentos. Os demais ministros seguiram o entendimento de Alexandre de Moraes.